Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo. E hoje eu vou explicar como funciona o bloqueio dos seus clientes no PPPUI e como você redireciona esses clientes para uma página de bloqueio avisando que ele não pagou a conta e que ele precisa entrar em contato com o provedor para ele ser liberado. Como é que você faz isso em termos de configurações? Vamos lá. A gente tem um usuário logado aqui para a gente fazer o teste, o usuário João. Tem um servidor criado aqui normalmente. Tem o usuário dele aqui com um plano de 5 megas. Aqui está o IP local e o IP remoto que eu botei aqui manualmente mas provavelmente no seu cenário você vai ter isso de uma forma dinâmica através de pool. Botei aqui remotamente, manualmente, porque eu uso em outro cenário. Mas ele está aqui em um plano de 5 megas. E o que a gente faz? Aqui no Profiles a gente vai ver que tem um plano aqui criado de 5 megas. Tem o plano Default e o Default Encryption. Esses dois aqui você não altera, não pode excluir porque quando está com esse asterisco em azul é porque ele é algumas configurações padrões da própria microteca que você não consegue removê-las. Esse aqui fica no próprio roteador. Daí você pode criar um outro, pode usar esse mesmo, pode criar um outro. Tem aqui já um Profile de 5 megas que esse cliente está usando, a banda lá de 5 megas. Provavelmente você vai estar usando alguma coisa aqui no local address, no remote address, alguma lista de IPs para dar para os seus clientes. E para a gente fazer o bloqueio dele, como é que a gente pode fazer? A gente vê que ele está logado aqui normal. Então uma hipótese de bloqueio seria desabilitar a conta dele e derrubar esse cliente. Só que nesse caso o que acontece? Ele vai ficar realmente sem navegar, porque ele não vai conseguir logar na sua rede. Só que no log, ele vai ficar tentando logar toda hora. E essa tentativa de log dele vai enchendo, essa tentativa de acesso dele vai encher o nosso log. E dessa forma, se a gente quiser ver outra informação importante aqui, a gente não vai conseguir. O que a gente pode fazer então nesse caso? A gente deixa ele ativo, deixa esse usuário dele ativo, a gente vai criar um outro plano para ele de bloqueio. O que a gente vai fazer nesse plano? Vamos aqui em Profiles, a gente cria um novo com o nome bloqueado. Nosso cliente está bloqueado. E aqui na lista de endereços, eu vou criar uma lista de endereços chamado bloqueado. Sempre que esse cliente logar e ele estiver usando esse plano, o IP dele vai ser adicionado nessa lista aqui, bloqueado. Se você tiver outras configurações aqui, você bota também de local e de remoto IP para ele poder pegar. Então está aqui normal bloqueado. Eu vou mudar o plano desse cliente. Em vez de 5 metros, ele vai usar o meu plano bloqueado. Vou dar um OK e vou derrubar esse cliente. Derrubo ele. Ele vai voltar a logar. Agora olha o que é interessante. A gente pode vir aqui em IP Firewall Address Lists. A gente vai ver que foi adicionado aqui dinamicamente, com o IP na lista bloqueado, o IP 201.201.201.2, que é o IP que o meu cliente está usando. Dessa forma, eu tendo essa lista, eu consigo fazer o bloqueio dele. Então vamos lá. Agora como é que eu faço o bloqueio? Eu posso usar aqui as minhas regras de firewall. Posso usar os meus filtros para efetuar esse bloqueio. Como que eu faço? Se eu não tiver nenhuma tela de bloqueio ainda, eu posso fazer um bloqueio geral, bloquear tudo para esse cliente não acessar mais nada. Então como é que eu faço? Eu posso aqui adicionar uma nova regra. São três passos apenas. Corrente de tráfego aqui, for o Word, que só é tudo que estiver passando pelo seu microtec, tudo que o seu cliente estiver acessando na internet. Por exemplo, eu vou pegar esse tráfego. Eu vou especificar que vem aqui em Advanced da lista de endereços de origem bloqueado. Ou seja, o seu microtec sabe exatamente para onde ele vai olhar agora. Ele vai buscar em tudo que estiver passando por ele, que estiver dentro dessa lista bloqueado, o IP de origem, seja o IP que estiver nessa lista. E a ação que ele vai tomar quando ele identificar esse tráfego é Drop. Ou seja, ele vai totalmente descartar esses pacotes. Com essa regra, você já deixa o seu cliente, ele não vai ficar tentando logar no log toda hora, e ele vai ficar totalmente bloqueado. Então aqui você efetua o bloqueio por completo. Ele não vai conseguir mais navegar na internet. Agora, como que você faz o bloqueio para caso ele tenha que acessar um site para poder buscar uma tela em que diz que ele está bloqueado? Então primeiro vamos criar aqui no NAT o nosso redirecionamento para poder redirecionar esse cliente para uma tela de bloqueio. Como que a gente faz? Já tem um NAT criado aqui, vamos supor que esse aqui é o nosso concentrador, que chega o link, a gente tem um NAT para o nosso link, os nossos clientes se conectam aqui também. Então já tem um NAT feito aqui para eles poderem navegar. Vamos criar aqui um outro NAT. NATchain, na corrente de tráfego, vai ser destination NAT, a gente vai estar fazendo um redirecionamento no nosso destino, no protocolo TCP. E aqui a porta, pode ser a porta 80 ou a porta 443. Na porta 80, se o seu cliente estiver abrindo um site não seguro, porta 443, você estiver abrindo um site não seguro. Se no seu servidor você tiver essa disponibilidade, você pode usar as duas portas, se não, não. Então vamos botar aqui só a porta de destino 80, padrão. A gente vai aqui em advanced, identificar que é o nosso cliente aqui, que está na lista bloqueado, para redirecionar só ele. E a ação que a gente vai tomar vai ser redirecionar para o IP. A gente pode botar o IP do nosso servidor. Se o nosso servidor está dentro da nossa rede, a gente bota o IP dentro da nossa rede. Vamos supor, vou botar aqui 1080, 82. Vamos supor que o meu servidor está nesse IP para a porta, e daqui também eu posso ver qualquer porta. Por exemplo, se ele estiver usando a porta 8080 ou qualquer outra porta, eu posso botar aqui, identificando que ele vai redirecionar todo o tráfego do meu cliente. Chegou na porta 80, ele vai redirecionar para 8080 nesse IP. Dessa forma vai abrir a tela de bloqueio para o meu cliente. E aqui tem que fazer uma ressalva também, porque você tem que ter um servidor desse. Um servidor desse instalado em uma máquina separada, porque no Microtik não tem como fazer. O Microtik até é um servidor web, mas só para as coisas dele. Ele não deixa você hospedar nada ali dentro. Então, se você for hospedar em algum lugar, você tem que ter um IP e uma porta para apontar. Você não pode criar num site, digitar barra, alguma coisa, e apontar para aquela página. Não funciona. Tem que ter um IP e uma porta. Essa página tem que estar rodando em uma porta específica que você possa apontar. Então, nesse caso, no meu servidor aqui, que a gente está criando, está na porta 8080, vamos supor. E a gente pode dar um OK. A gente vai redirecionar tudo que é 80 lá para o meu servidor na porta 8080. Vamos fazer uma outra também, da porta 443, que é página segura, se o seu cliente for acessar. Vamos redirecionar aqui também. Mesma coisa, a gente só copiou a regra, então ele já vem com as mesmas configurações. Está nesse mesmo servidor, está em outra porta. Vamos supor que está na porta 8081. Ele já está rodando aqui em outra porta, ou na 445, ou na própria 443. A gente pode botar qualquer porta. Vamos botar, por exemplo, na 8081, para ficar um do lado do outro. Então tá, a gente está redirecionando aqui já a porta 80 e a porta 443. Na hora que o seu cliente tentar abrir um desses dois, ele vai ser redirecionado para o seu servidor na porta 8080, se for 80, e na porta 8081, se for 443. Lembrando que o seu servidor tem que ter disponibilidade, principalmente na 443, não são todos que dão suporte ainda, tem que ter o certificado válido para poder fazer esse redirecionamento e tudo mais. E aqui nas regras, a gente vai ter que alterar um pouco essas regras aqui. O que a gente precisa fazer? Vamos bloquear primeiro, por exemplo, a gente bloqueia todo o tráfego aqui da origem bloqueado. Vamos bloquear o tráfego UDP, com exceção da porta 53, que é de DNS. Ou seja, a gente precisa liberar pelo menos a porta 53, que é DNS. Para o nosso cliente poder descobrir o IP do nosso site, e aí a gente consegue fazer o nosso redirecionamento normal. Então, a gente continua, a gente bloqueia aqui todo o protocolo UDP, com exceção da porta 53. Esse NOTICAS é uma exceção. Então, vamos lá, vamos fazer um outro bloqueio também. Vamos bloquear agora o protocolo TCP, menos a porta 8080 e a porta 8081. A gente bota um NOTICAS aqui também, a mesma exceção, aqui na lista de endereço de origem, lista bloqueado. E aqui a gente vai descartar tudo. E a gente pode bloquear também, por exemplo, o protocolo ICMP, que é o de ping, para esse cliente não poder pingar também. E aqui a gente pode bloquear tudo, não precisa ter nenhuma exceção. Cria a mesma coisa, bloqueia. São os protocolos mais usados, UDP, TCP e ICMP. Se o cliente não tiver esses três aqui, ele não faz nada na internet, praticamente. Então, vamos lá. No UDP, a gente bloqueou tudo. No protocolo UDP, que é um protocolo de transporte, ele vai transportar alguns dados. A gente vai bloquear ele todo. Apenas o DNS vai ficar liberado, que é a porta dele, 53. A gente botou uma exceção aqui. No protocolo TCP, a gente bloqueou tudo também, com exceção da 8080 e da 8081. Então, quando ele for no NAT redirecionado, ele vai buscar essas duas portas, tem que estar liberadas, pelo menos. Normal. E aqui a gente está bloqueando o ICMP geral, para esses clientes que foram bloqueados também, para ele não poder pingar, não poder fazer nada na internet. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as nossas três regras de bloqueio. E é bom também, que você venha aqui na regra, pode ir nessa cartinha aqui amarela, esse papelzinho amarelo, para você botar um comentário nela. Então, bloqueia, por exemplo, vamos botar aqui, bloqueia UDP. Bloqueia UDP, pode botar bloqueia, deixa eu ver aqui, bloqueia TCP. Bloqueia TCP e aqui bloqueia ICMP. Porque depois, se você tiver muitas regras de firewall também, você vai se perder nessas regras com certeza. Então, você pode botar aqui, comentário em cada uma. Aqui no NAT você também pode botar um comentário. Redireciona porta 80. E aqui também você bota redireciona porta 443. Legal, então vamos dar uma geral aqui, vamos ver como é que está, o que a gente fez aqui agora. Tem o nosso usuário João, a gente criou um plano bloqueado, em que todos os usuários que logarem nesse plano, vai entrar na lista bloqueada. Legal, o IP dele vai para lá. A gente mudou o plano do nosso usuário João, para o plano bloqueado, derrubou ele, ele voltou, entrou na nossa lista aqui de bloqueado. Ele tem um IP aqui. Com esse IP, eu já posso trabalhar em cima aqui do meu firewall. O que a gente fez? A gente veio aqui no NAT e redirecionou, fez dois redirecionamentos para esse cliente. Aqui na porta 80, a gente também usou a corrente de tráfego deste NAT, a gente vai fazer um redirecionamento do nosso destino. Então, sempre que o cliente for acessar a porta 80, o protocolo TCP porta 80, eu sei que é o meu cliente, porque eu peguei a lista aqui dele, de endereço de origem, service, e vou redirecionar para o meu servidor web, 108082, na porta 8080, por exemplo. É legal, fiz a mesma coisa também na porta 443, se ele estiver acessando algum site seguro, para também poder mostrar a página para ele. Então, é exatamente a mesma coisa, apontando para 108082 na porta 8081. As regras de NAT, elas são consumidas primeiro, antes da de filtro, sempre que chega um pacote, primeiro ele vai chegar no NAT, depois ele vai para os filtros. Então, aqui já redirecionou o nosso cliente, ele já vai estar buscando a porta 8080 e a porta 8081. E agora, como é que eu faço o bloqueio? Liberando só essas duas portas, deixando ele navegar. Aqui a gente vem, resumo aqui para as regras que a gente criou também. A gente vai bloquear aqui, primeiro, ICMP, ICMP a gente bloqueia geral, ele não vai precisar usar. Então, forward também, tudo que estiver passando pelo seu microtec, por exemplo, o seu cliente acessando um site externo, ele vai buscar esse tráfego, que foi ICMP. Ele sabe que é o seu cliente, porque você está indicando que é na lista de endereço de origem bloqueado. Ele vai olhar todo o tráfego que tiver o IP do seu cliente, ele vai descartar esses pacotes. ICMP ele vai descartar, UDP ele vai descartar, TCP também ele vai descartar. UDP com exceção da porta 53, que é o DNS. Ele precisa fazer, na hora que o seu cliente abre uma página, ele precisa fazer uma pesquisa DNS primeiro, senão nada sai do lugar. Então, essa porta, pelo menos, a gente tem que autorizar aqui e a gente cria essa exceção que, olha, pode bloquear tudo o UDP. Agora, não bloqueie a porta 53, pelo amor de Deus, porque o meu cliente precisa buscar o IP desse domínio que ele estiver acessando, senão nada funciona. E também, no caso do TCP, não bloqueia, pelo amor de Deus, a porta 8080 e a porta 8081, que são as portas que eu vou tentar, que eu vou redirecionar, que ele vai buscar essas portas lá no meu servidor. Então, ele não vai bloquear essas duas portas aqui, mas no resto ele vai estar tudo bloqueado. Então, dessa forma, você consegue fazer um bloqueio para o seu cliente, você consegue redirecionar ele para alguma página, algum servidor que você tenha. Esse servidor você tem que ter, aí você pode fazer no Apache, você tem que ter algum servidor web em algum lugar que você possa apontar com essa página lá, escrevendo que ele vai ser bloqueado. E aqui também, uma observação que, se você tem um servidor de rede, se você tem algum serviço contratado com alguma empresa que tenha essas funcionalidades, por exemplo, Alta Rede Sistemas, TopSap, MKAlt, WebMicroTik, acredito que todos tenham essa página já hospedada para você usar. Todos têm uma forma de fazer bloqueio, não é só essa forma que existe. Você pode fazer vários bloqueios diferentes, por IP, por interface, pelo NAT, não usando NAT. Você pode fazer várias formas diferentes. Cada empresa implanta de uma forma. Então, se você já tem algum serviço desse contratado, só você pedir para a sua empresa que ela já vai te informar como que ela gosta de fazer, como que ela opera. Daí você já bota automaticamente. Agora, se você estiver operando padrão, sozinho, só tiver o seu MikroTik, nenhuma empresa de rede dessa, você pode fazer as suas regras dessa forma e criar, até instalar algum servidor web e que você possa redirecionar para ele. Dessa forma, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje, como que você bloqueia cliente de PPUE, como que você redireciona os seus clientes de PPUE. Muito obrigado. Obrigado.